Ontem tivemos então uma live da Kabam e foi um dia mais cedo por agora ser sexta-feira santa Eu pensava, ok, até foi uma live calminha, já que grande parte da live até foi a falar, por exemplo, da arte conceptual do Pancaranha Mas juntando isso às notas de lançamento e um post sobre as guerras que eu tinha me esquecido se quer fazer vídeo Está tudo agora aqui e podem ver que apenas aqui o resumo dos tópicos também é bastante grande Portanto, vamos aqui algo pela ordem da live e juntando depois então o post das guerras com informações importantes Até compensações, por exemplo, e depois também as notas de lançamento onde tem, por exemplo, a listagem das novas habilidades do Gladiador Com a sua melhoria e também os bugs corrigidos porque é sempre algo importante analisar porque alguns afetam várias pessoas E eu acabo sempre por colocar uma lista que é grande parte da lista total, mas não é toda a lista Portanto, vamos começar com o primeiro tópico que é o gatuno e o Pancaranha pela ordem que foi revelada na live Tenho aqui o resumo de habilidades dito depois pelo Mike ao Kabam Jacks na live Mas primeiro vamos então pegar o clip do Deep Dive que foi feito pelo Mike para Kabam E eu a dobrar por cima para perceberem como é que é para usar o gatuno Para começar, vais querer atrair alguns especiais para construir cargas de aumento de poder Por isso, usa um finalizador médio para infringir o teu vacilo logo abaixo de duas barras Depois usa o especial 1 para o pausar e infringir o teu provocar Daqui, constrói até quase uma barra e meia e atrai outro especial do oponente para deixar as tuas cargas ao máximo E enquanto estão com o poder bloqueado, pune com um médio médio e um pesado no vacilo para infringir o teu incinerar Antes que o vacilo expire, usa o teu especial 2 para ganhar as tuas fúrias, acumular roturas e ver os foguetes a estourar Agora, se estás contra um daqueles esquivadores chatos, lembra-te, os teus médios não podem ser esquivados E a tua perseguição passiva do especial 1 vai prevenir o oponente de esquivar qualquer dos teus ataques Por isso, quando o precisares, mantém-no ativo, mas não tenhas medo dos teus médios se acabar por expirar E ei, se precisares de alguma força extra, podes lançar o teu especial 3 para sobrecarregar as tuas manoplas Constrói até 3 barras de poder e quando estiveres pronto para a conclusão, atrai um especial Depois usa um médio médio para um especial 1, diretamente para um pesado E por fim, termina tudo com um especial 2 sobrecarregado com o dobro das fúrias Depois disso, temos então aqui esta pequena listagem de outras habilidades Algumas que encaixam com a gameplay, outras que ficámos então a saber por causa disto Portanto, primeiro, é um campeão imune a vacilos Ou seja, ele não é necessariamente só impedir errar, ele é imune a vacilos Portanto, existem alguns nós que punem sequer o vacilo a ativar Ele traz uma ligeira diferença para esse tipo de interações Depois, tem algo semelhante à sinergia do Capitão América da Guerra Infinita Com os campeões tecnológicos, que é quando o oponente usa um especial O poder é drenado e depois fica também até momentaneamente bloqueado Com acesso a provocar no primeiro especial Portanto, ele não é necessariamente o controle do poder como principal foco Mas interage muito bem em alguns casos, como o que está ali embaixo depois Tem também um dano explosivo constante com roturas e até com incinerar Mas não causa críticos Portanto, eu assumo que as roturas são o seu substituto do dano crítico Tem três imunidades relevantes Uma delas foi dita que é o sangramento E cancela esquivas de duas formas Quer seja o que mostrei na gameplay de ter o primeiro especial Quer seja também os próprios ataques médios Portanto, ele é uma opção, por exemplo, para o mercenário Teremos que ver exatamente se é bom ou não Depois, é um atacante sólido Com ferramentas para terminar as lutas com bastante vida E é perfeito, por causa desse controle de poder Para o nó 47 das guerras Que tem reserva de poder E o vacilo quando há um bônus a expirar É mesmo na ilha, portanto é perto do finalzinho E isso pode ser bastante bom Porque a reserva de poder é Depois de usar um especial fica com metade o poder Se for um segundo especial fica com o primeiro Enquanto agora com aqui o gatuno Vai drenar o resto do poder e bloquear E parece-me também que ajuda as cargas dele E por fim, algo que me pareceu ligeiramente diferente Mas depois analisei melhor ao dobrar então E percebi que é Após o terceiro especial Ele só pode usar o primeiro Mas fica na mesma com as três barras disponíveis Portanto, a ideia da rotação com uma luta mais longa Como foi mostrado É terceiro especial Depois fica com a sobrecarga E pode guardar três barras Mas só pode usar o primeiro E depois pode usar o segundo E ser dois especiais de seguida quase Permite-lhe ter o dobro das fúrias É bastante bom De seguida temos o Punk Aranha Para mim, o favorito mês sem dúvida alguma E especialmente depois de ter visto as animações E agora ainda mais Que já temos aqui um bocadinho de gameplay Portanto, semelhante ao gatuno Vamos então ver o momento do Deep Dive Mas traduzido por mim Para começar Apara o oponente para ativar a tua esquiva E começa a construir a tua plateia Podes interceptar o oponente para encolher a recarga E acumular vulnerabilidades físicas Atrai os especiais do oponente Para começar a construir as tuas passivas de encor Para acumular roturas E atrair uma plateia maior Agora Se um ataque básico for atingir a corrida do Punk Aranha Ele esquiva-se Mas só quando a sua esquiva está em recarga Por isso, não tenhas medo de arriscar Daqui, mantém o ciclo Enquanto constróis logo abaixo de 3 barras de poder E lembra-te Se o oponente tiver especiais com projéteis Vais construir a plateia mais rapidamente Agora que estás pronto Lança o teu especial 2 para acumular roturas E dedilha para cima ou baixo Para acumular ainda mais E depois Segue isso com o especial 1 Para remover as roturas E causar dano instantâneo Explosivo de roturas Em todos os golpes E uma coisa a apontar Quando lutar no campo de combate Vais começar com uma plateia de 150 Fazendo com que seja muito mais fácil Construíres para um especial 2 satisfatório Com o máximo de potência das roturas E aí Numa luta mais longa Podes seguir a mesma rotação Enquanto constróis até ao especial 3 E usa-o para subir o tom E aumentar a potência dos teus efeitos de rotura Em 25% Depois Usa as passivas de Encore Para acumular uma quantidade maior de roturas E alimentar aquele dano explosivo do especial 1 ainda mais E como fizeste um excelente trabalho Letada plateia vai seguir o Pancaranha para a próxima luta Tem só certeza que mantens tudo a funcionar Agora com essa parte vista Temos então que analisar aqui Outras pequenas informações importantes E sem dúvida alguma O Pancaranha é para mim O meu campeão favorito do mês Já depois das animações E agora ainda mais Que temos parte das habilidades Primeiro É o primeiro campeão Que tem uma guitarra E um mini jogo único Que foi preciso Tecnologia especificamente feita para ele Para fazer funcionar E é por isso que até O capítulo deste vídeo Sobre a arte conceptual do Pancaranha Será importante Porque há tizinhos do futuro também Portanto não saltem esse capítulo Depois Os acordos do especial 2 São então para deslizar para cima ou para baixo Para aumentar o nosso dano Ou seja Temos por exemplo A vivizão Que é aquela ideia de Largar e segurar Por exemplo O toque Para ajudar com a câmera lenta E lançar no momento certo O lançamento perfeito Dos Hawkeyes E também do mercenário Etc Este é um novo tipo de mini jogo Nos especiais Tem um estilo consistente Esquivas ofensivas E muita segurança 100% imune a roturas Não é como o escorpião Que troca Foi um tópico também tocado Essa comparação ao escorpião Mas ele é o mesmo O primeiro campeão Imune sempre Às roturas É um campeão mais ofensivo Mas com usos específicos Para a defesa E também começa Com metade da pateia Nos campos de combate Ou no campo de combate E guarda metade da pateia Entre lutas Numa missão Portanto Imagine um bocadinho Um módulo Mas um pouco mais atualizado Para os dias de hoje E por fim O mini jogo do segundo especial Vai ter acordos aleatórios Eu pareceu-me que era sempre igual Mas depois ao rever Então também A gameplay para dobrar Percebi que mudava Em algumas tentativas Portanto pode ser Baixo, cima, cima Baixo, baixo, cima A combinação que for E terá ícones Para nos ajudar Quer seja O ícone de pausa Quer seja também Os ícones que indicam Onde é que temos que deslizar Se é para cima Se é para baixo Depois temos então Aqui a breve passagem Pelo mensal E secundário O próprio secundário em si Terá um vídeo dedicado A explicar tudo sobre ele Quer seja deprovado A valente E parece que há algumas coisas Que se mantêm Entre os mesas Que será importante também explicar Mas aqui no mensal O breve resumo da história Algo pega naquele conceito Que tínhamos visto Na altura das teorias Dos eventos Sem saber necessariamente Mesmo quais é que eram Os campeões Que iriam estar aqui presentes Portanto Aqui é Já que a sua teia do destino Parece estar a funcionar O Miles, Peter e Gwen Chamam outras pessoas aranhas Para o torneio O punk aranha Ansiosamente aceita Só que ele não vai viajar Para o campo de batalha Sozinho Outro Hobie Brown Este se autotituando O gatuno É levado para este universo Juntamente com ele Estará o torneio pronto Para uma dose dupla de Hobie Ou irá este concerto de aranhas Se tornar um canto de mosche Multiversal E esta é a imagem Bastante fixe Tanto que foi então A que eu usei Para a thumbnail No secundário É algo que a continuação Também do anterior Em termos de história Já que isto é ligado Também às chagas E é Todo o bom mestre de xadrez Está sempre Alguns turnos à frente Do seu oponente Então vais precisar Começar a planear Porque o Rei do Crime Já começou a roubar Artefactos Com poderes místicos Esses artefactos Foram trancados No cofre do Rei do Crime Por segurança E os seus encantamentos Transformaram estes cofres Em um tabuleiro De xadrez de desafios Explora labirintos E cofres Para aproveitar ao máximo O Royal Rumble deste mês Portanto é um novo conceito De evento Com o mesmo O conceito de xadrez Será importante explicar Cada parte Para perceberem exatamente O que é que têm que fazer A cada momento Depois também Interação com a loja Do mistério E tudo mais Portanto sim O mistério será importante Também para o secundário Deste mês Depois temos então O capítulo da arte Conceptual do Punk Aranha E claro que aqui é um pouco mais Para ver por exemplo O behind the scenes De como é que é o processo Ver aqui por exemplo Algumas inspirações Da arte do Punk Aranha Para pegar e colocar no jogo E vai avançando aos poucos Por exemplo aqui Já é a arte conceptual Mesmo com os stickers Basicamente com a sua roupa Com a sua guitarra Etc E depois também ali O arte conceptual Dos seus movimentos E podem ver já que Desde raiz Era para ter aqui Um estilo bem fiel Que era a banda desenhada Mas especialmente ao filme E para criar então o Punk Aranha Especialmente o mini jogo Foi preciso inventar nova tecnologia Quer seja mesmo Para o aspecto Deu por exemplo Nos especiais Onde muda as cores Quer seja mesmo O mini jogo Com o descer Para cima e para baixo Para ser como se estivéssemos A dedilhar a guitarra também E desde os auras O parte que não faziam Sons específicos Mas agora é com as rocadas Ou seja Os sons da guitarra Serão uma parte presente Das suas animações Já estive a perceber Na altura também Do vídeo Dos seus especiais Depois temos aqui O seu modelo 3D Com a parte De diferentes poses E além do Punk Aranha Uma pergunta que fizeram Qual foi o campeão Que tem uma animação Ou qualidade Que originalmente Parecia ser impossível Fazer funcionar no jogo Mas acabaram por conseguir Se bem me lembro Foi até a Cat Murdock Que perguntou isto E a Riri Que era então A representante Do departamento de arte E até a produtora Fez então a resposta E disse Que haviam duas Seguindo então para aqui Onde tem por exemplo ali O aspecto de diferentes cores Que eu coloquei em GIF E é assim Fiquem atentos Pelo resto do ano Com a primeira resposta E o outro Que já está no jogo É o mancha Por causa de ele ter Então as suas próprias manchas A mexer e a desaparecer E também Ele entrar dentro dos portais E só ficar Parte do corpo visível E a outra desaparecer Não é por exemplo Todo o modelo vai desaparecer Tiveram que criar Nova tecnologia Também para isso funcionar Mas ter duas respostas E sobre o conceito Pancaranho e do mancha Ser então campeões difíceis De colocar no jogo E ficarmos atentos Para outro ponto Ainda mais importante Que ainda não está lançado no jogo Dá aquela pequena esperança Para alguém como por exemplo A Mística Ou seja A Mystique A Mutante Que muitos querem Que se junte ao torneio E pode ser Que isto então Represente que Se calhar estão a conseguir Fazer ela funcionar Teremos que ver Mas depois também Menção honrosa Para a Riri ser então Fã do Bill Rai Beta Só que não significa Que é uma confirmação Porque ela própria Quando estava ainda Antes de se juntar A equipa Ela pedia muito Pelo Bill E se juntou-se à equipa E percebeu que era Bastante complicado Depois temos aqui Já o modelo 3D Com as texturas Também em modo rotativo Em GIF Também mostrado na live E era sobre Também aqui Mais perguntas que fizeram A Riri Que é Trabalhar em 2 campeões Por mês é complicado Mas o designer de veteranos E trabalho em equipa Ajuda Como por exemplo Talvez Ter 20 pessoas A trabalhar ao mesmo tempo E demora 8 meses Para o processo inteiro Mas pode estender Ainda mais Para os campeões originais Como a Chilf O Egon Etc E depois também Menções honrosas Para bugs visuais E um deles Foi a vampira Naquela página De informações Dos campeões A desaparecer E ficar apenas A sua mão Muito estranho Também campeões A que iriam pelo mapa Que isso até chegou A ser postado Por exemplo no Reddit Com alguns exemplos De um Hércules A que ir pelo mapa E depois o Hércules Atacante ficar apenas A dançar pelo mapa Sozinho Sem mais ninguém Problemas com capas E uma coisa Que causa bugs visuais Essa cara dos campeões Não estiver animada Quando são atingidos É estranho Mas pelo menos agora sabemos São aqui pequenos momentos De trívia quase Que foi nesta live E por isso é que eu pensei Se calhar não há muito Aqui para falar Mas havia Quer da live Quer de fora Depois temos aqui Um dos tópicos Que já falámos aqui no canal Nos últimos dias Que foi um post Acabamos E agora é que eu vi Que a imagem da direita Não está centrada Com as outras duas Pronto Assim está melhor Portanto Já tínhamos tido então O conceito Do que é que é O carregamento de proficiências Como é que funciona Mas agora na live Mostraram de forma prática Isto dentro do jogo E ao que eu já expliquei Nesse vídeo Portanto não vou estar Aqui a repetir tudo Mas para aquelas dúvidas Ou por exemplo Como é que isto realmente Funciona no contexto De usar Temos literalmente Três abas Numeradas Que é ali então O canto inferior esquerdo De carregamentos De proficiências E depois Temos então O conceito De cada uma delas É individual Portanto Podem subir os pontos Que quiserem na primeira Na segunda E na terceira E ao escolher Essa específica Ficam apenas com Essa ativa Já simples de perceber Depois Se tiverem já Algo desbloqueado Numa Está desbloqueado Noutro Mas ativar Tem os seus custos A parte do ouro A parte das unidades Isso mantém-se Mas o desbloqueado Por exemplo Com núcleos de pedra De carbonadium Isso está desbloqueado Em todas E até os núcleos De cada classe Também é importante Para algumas delas Isso fica desbloqueado Mas ativar É outra história Portanto A ideia é Por exemplo Aqui podem ver Que cada uma delas Tem aqui versões diferentes De prints que eu tirei E podem ver que a primeira Tem aqui apenas A primeira proficiência Aqui a terceira Nem tem nenhuma ainda ativa E a segunda Tem aqui já várias ativas Depois Para ativar Ela especificamente Para ser usada Pagam aqui 35 unidades Portanto Tem esse custo Mas o conceito Disto é Como eu disse Para ativar proficiências Gasta-se ouro E unidades Portanto Imaginem que são Uma aliança de topo E estão por exemplo A fazer uma preparação Para as guerras E gostam de usar As cidas Sangramento Veneno E coice Para o ataque Mas no momento Que tem que colocar A defesa Tem que apagar As proficiências E colocar Uma versão De proficiências Que não tenha Esse tipo De proficiências Porque se não Vai então causar Problemas Porque os defensores São bem mais fáceis De matar Assim então Tem que estar Então sempre a gastar Muitos recursos Especialmente então Unidades e ouro Para subir de volta As proficiências Para o estado Que queriam Para a defesa E depois de volta Para o estado Que querem No ataque E isto aqui É feito nesse sentido Que é Em vez de pagarem Para recriar As proficiências Todas Pagam Para trocar Entre carregamentos De proficiências E o exemplo Que eu dou No conceito Apenas aqui De exemplo Não precisa ser Nesta ordem Mas imaginem Tem ali O primeiro carregamento Que até ali O Mike tinha como nome De ser para missões Tem o segundo Para a defesa Das guerras E tem o terceiro Para por exemplo O que quiserem E o exemplo Que eu dou é Tem então O primeiro Para as missões Que não tem sidas Tem o segundo Para a defesa Das guerras Que tem por exemplo Proficiências chatas Como por exemplo Aquilo de reduzir A duração Do atordoamento Para aguentar Ou resistir Neste caso A ataques pesares No bloqueio Não bloqueáveis Etc E tudo isso Para causar Chatiços na defesa E o terceiro carregamento É focado por exemplo Em fazer arena Tem as sidas Ativadas Porque nas arenas Nós queremos É velocidade Portanto querem O máximo de dano Possível Usando uma elsa Com sidas Para então ter o sangramento E causar a degeneração No oponente Usar um terax duplicado Um omega red Também com sidas Para ter então A parte do sangramento A causar o dano Dos pós no oponente E tudo mais E ao ter então Estes três carregamentos Diferentes Vocês ativam O que querem Para o ataque E depois pagam Então 35 unidades Para isso Mas o da defesa Das guerras Será diferente Já que vão escolher Então por exemplo Aqui neste exemplo Que eu estou a dar O segundo Colocam ali A setinha E aquele carregamento Em específico Fica só Para a defesa Das guerras Não é específico Para a guerra Como um todo Não É específico Para a defesa Portanto Tentam este controle Ativam Esses especificamente Para a defesa Pagam 35 unidades E depois Dependendo onde estão Ativam o do ataque Ativam a primeira Ou a terceira Dos carregamentos E assim Têm por exemplo Sidas ou não Para usar onde quiserem E isto é importante Porque então Não têm que pagar Nenhuma das vezes Para recriar as proficiências É uma forma De poupar tempo E poupar algo de recursos Porque comprar proficiências A cada vez que se altera Nas guerras É muito Tem que se desbloquear Todas elas E tem que se recriar Também Mesmo a estrutura Que nós queremos Portanto Envolve também Esforço Nesse sentido Enquanto aqui O carregamento Paga-se Por causa disso Está-se a poupar Esforço E para quem também Não viu então Esse vídeo A explicar também Mais as proficiências Nesse sistema Apenas na parte Do documento Que acabamos Tem aqui Este breve resumo Também que é As datas de cada um Dos lançamentos O lançamento de tudo É o 1º de Abril Ao que eu já brinquei Que acabamos já Que tem então A primeira semana gratuita De carregamentos E ativações De proficiências Podia fazer por exemplo No dia 1 de Abril E das mentiras Colocar proficiências Aleatórias Para toda a gente Porque ia ser divertido Não há custo Porque está então Na semana gratuita E era então Uma forma perfeita De brincar com a malta Não é para bater no microfone De forma a ser então Uma boa brincadeira De 1º de Abril E depois da temporada Das guerras Já ter terminado A 10 de Abril Pode então Ter então A opção De ativar Um dos carregamentos Para ser a defesa Das guerras De aliança Depois Temos então Algo também Que era um pouco Inesperado Mas acabamos Passou finalmente Um Discord Oficial Do torneio E há ali 3 tópicos importantes Tem o QR Code Que eles deram Tem o link também Do convite Para o Discord Mas enquanto nos fóruns Há um sistema de strikes Onde por exemplo Podem ir um pouco Contra as regras Mas depois Levam os strikes Pouco a pouco Até serem banidos No Discord É instantâneo Mal o façam Há só comunicações Em inglês Por agora Porque querem então Ver se conseguem Colocar mais pessoas Para ajudar a comunicar Em outras línguas E pode ser que haja Eventos exclusivos E giveaway Só por lá Os servidores Podiam mal Então começou Então este anúncio Da Kabam E já tem Milhares de pessoas Por lá Mas novamente É só inglês Tem várias salas Não é voz falhar Tem várias salas Por lá E assim podem Por exemplo Descobrir Dos postos Nos fóruns Dos postos Por exemplo Das habilidades Dos campeões E tudo mais Mas ao mesmo tempo Também pode ser Pegar nesses Que são um tipo De sala Que pode por exemplo Colocar em outros servidores E pegar isso E ligar por exemplo Ao meu Seria uma boa forma Também de ter Então logo os anúncios Da Kabam Diretamente no meu servidor Não há bots Por lá Para avisar isso É mesmo um Mike E outros membros Da Kabam Que colocam os links Mas pode ser que ajude E pode ser que isto cresça Porque na altura do reino dos campeões Também havia um servidor do Discord Só que nunca chegou a ser pego Também para o torneio Será desta vez Que existe então Um servidor oficial E se estão por exemplo Também aqui à espera Das novidades do 8.4 Foi como a Kabam Disse no mês passado Que era Ia haver uma live Dedicada Só ao lançamento E não seria por exemplo A live Base Do mês Portanto Essa live Será a 10 de Abril Uma hora antes Então do Uma hora antes Antes do 8.4 Ser lançado E haverá um giveaway Forte por lá Já há progressos Nos Twitch drops E também em códigos E deve haver então Um giveaway De 6 estrelas Para todos E eu acho que ao mencionar Tudo isto junto Leva-me a pensar Que até pode ser por exemplo O Twitch drops No contexto de giveaways Porquê? Porque a ideia de Kabam É crescer na Twitch Tem por exemplo Subscrições De remotes e tudo mais E também já tem por exemplo Os prémios da Amazon Prime Que antes Era no Marvel Insider Eu comecei a fazer lives Do torneio por lá também E também de outros jogos Porque eu também quero Expandir mais para outros jogos E Twitch drops É uma forma de malta Estar a ver a live E quantas mais horas Passa a ver esse tipo de jogo Mais recompensas ganha Agora Não deve ser por exemplo Recompensas de topos gigantes Eu assumo que não dê para fazer Nesse sentido Porque não dá para associar O nível de progressão do jogo Portanto Os refis de energia São sempre aquele recurso Que é universal Dá para uma conta pequena E uma conta grande E mencionar giveaways Para toda a gente Ao mesmo tempo Que se menciona Twitch drops Por exemplo E códigos Pode ser que seja então Um código para colocar na Twitch Por exemplo Ou então Outra coisa Aqui naquela loja Do site da Kabam Houve alguém Que já reparou Que aqui no finzinho Depois por exemplo Aqui do cristal diário Que vou até obter Aproveito também para mencionar Mas aqui no finzinho Agora há aqui isto Códigos de promoção Que permitem descontos Ou itens bónus Para o jogo Portanto Pode ser que seja Um código para aqui Um código para a Twitch O que seja Mas também já ofereceram Por exemplo Uma dominó 6 estrelas Já ofereceram também Campeões 6 estrelas Em calendários E tudo mais E até usiam 6 estrelas Mas costuma ser com ofertas Portanto Pode ser que seja desta vez Com um código destes Ou um código na Twitch Agora voltamos para o documento Mas para falar Da melhoria do gladiador Eu costumo fazer então Aqui a comparação Do antes e depois Mas o gladiador Tem literalmente só meses Portanto vamos aqui Apenas aos pontos importantes E aqui também ao resumo Portanto com a melhoria Ele terá utilidade Mais consistente Maior controle da luta Vai punir os especiais Do oponente Com golpes mais seguro E também mais dano Na sua rotação Portanto os tópicos Aqui são estes Ele ao duplicar Tem algo para reduzir Por exemplo A precisão de habilidade De efeitos de armadura No oponente Quando tem a vigilância ativa Mas agora também Ao duplicar Vai começar a luta Logo com um bónus De vigilância Assumo eu Que escala com base Nos níveis Entre 2 e 15 segundos Portanto imaginemos Um caveira vermelha Uma máquina de combate E eu assumo Que ele vai então Conseguir impedir Essas armaduras Mal começa a luta Ou então armaduras ganhas Durante apenas o período Da vigilância Teremos que ver exatamente Depois a potência Depois a potência base Da sua confiança Passa de 3 para 5% E para quem não sabe A confiança É basicamente O que lhe dá Mais armadura Mas também mais ataque Portanto Ao ter então Um maior valor base Melhor será para ele Depois Enquanto está insuperável Ou ultra confiante A confiança Não pode ser perdida Durante os especiais Do oponente Ou seja Aquela mecânica dele Acertar o oponente Quando eles estão No meio de um especial Vai ser então Mais seguro Porque vai então manter Essa segurança De insuperável Não perder confiança E ter então Bastante dano Depois As explosões de dano Que ele então causa Passam de dano físico Para dano de energia O intimidar Passa de debilitação A passiva E as debilitações de dano Agora têm duração Fixa Ou seja É semelhante ao Vox Não podem ser aumentadas Mas também não podem ser reduzidas Por uma vampira Por um Karnak Etc E se não usarmos O não bloqueável Para atacar Ele não entra em recarga Portanto Uma mecânica Um bocadinho Mais só de segurança Que acho que vai ajudar De qualquer forma E Depois aqui também Não se esqueçam Vem então O Inverno do Inferno Em formato Manopa Agora na próxima semana E É com as 4 lutas Das semanas 2 lutas novas Depois 1 ponto por caminho E dependendo do nível De progressão Tem 6 objetivos Para valente Ou 4 Para exemplar Portanto Podem ver que É 2 Ao explorar toda a missão E depois Podem ter Tudo junto 6 para exemplar Ou então Tudo junto 8 para valente Depois aqui Temos que pegar Um bocadinho Nas notas de lançamento Mas também Então no posto Das guerras Que eu deixei passar E acho que é importante Também aqui analisar Ao mesmo tempo Com vocês Tanto que aqui Neste próprio título Está então O link do documento Também Portanto É sobre mudanças Nas guerras Para ajudar alianças E também para corrigir Algumas coisas Ou até compensar Portanto É ajustar as táticas De ataque e defesa Aumentar os pontos De diversidade Reduzir as guerras Necessárias Para receber as recompensas Da temporada Compensar alianças Que perderam guerras Por causa dos problemas E também compensação geral Com base no grau Portanto Vamos começar então Primeiro com os dois Primeiros tópicos Que é das táticas Na parte da defesa O temporizador do instrutível Com base então Por exemplo nos graus Ter então O grau de perito Ter o grau Dos outros dois Que eu esqueço-me sempre o nome Mas os graus diferentes Da aliança Em vez de ter 5, 10 e 15 segundos Quanto menor o temporizador Mais alta é a aliança Passa 10, 15, 20 Ou seja Mais tempo Que aquele temporizador Automático do instrutível Terá E o limite máximo Passa de 3, 5, 7 Também dessa mesma forma Para 3, 4, 5 E no ataque Agora também Cada proeza Vai reduzir A taxa de poder De habilidades Em 20% Até ao máximo De 100 Portanto Já que grande parte Dos campeões É habilidade Ou cósmico Para a defesa Aqui então Vamos conseguir controlar O seu ganho de poder Imaginem o Adam Warlock Imaginem o Serpente Por exemplo É nesse sentido E os instrutíveis Do Killmonger Já não vão consumir As proezas Da tática Portanto Aqui eu assumo Que seja mais um bug Que vai ser corrigido Mas é bom de qualquer forma Depois Temos então também Mudanças na diversidade E está aqui O estágio mesmo De tudo o que aconteceu Mas vou apenas Me focar numa importante Que é Na diversidade Em vez de contar 30 pontos Por cada então Defensor diferente É 270 Nesta e na próxima temporada Vai ajudar Mas ficará disponível A partir de agora Sexta-feira Ou seja O dia de lançamento Deste vídeo E a parte das recompensas Que nós só podemos obter Depois de participar Em algumas guerras Muda de 5 guerras Participadas Para apenas Uma Com efeito Imediato Depois Compensação geral E de guerras Perdidas Para as alianças Que perderam guerras Com base então Nestes problemas De achar partida Irão receber as recompensas E pontos de vitória Dessas guerras perdidas Não ajusta A taxa de vitória Mas a compensação Será o mais rápido Possível Já a geral Será com base Então no grau Da aliança E tem data esperada Para ser após A conclusão Da temporada E a lista de bugs E estado a correção É Algumas alianças Sem ter então A possibilidade De se alistar Vai então já ter Uma correção disponível Alianças sem achar partida Não recebiam Ao comum buy Que eu tive que perguntar Que não acha uma partida Recebe uma vitória grátis Isso tem correção Em progresso E recrutadores Não conseguiam se juntar A uma guerra Depois de entrar Numa nova aliança Tem correção confirmada Já com a atualização De abril Ou seja Eu assumo Que seja segunda Ou terça-feira Dependendo do dia Depois Temos a mesma melhoria Das guerras Isto sim Das notas De lançamento Com um sistema Mais automático E amigo Da liderança Vai ajudar Por exemplo Em pontos de fricção De alianças Que usam menos De 3 grupos De batalha Os líderes Vão poder escolher Se ativam Ou não Uma auto limpeza Dos lugares Da defesa De um grupo Específico No final da guerra Ou remover Lugares individuais De um grupo Em vez de Depender dos membros Para o fazerem E os líderes Vão também poder escolher Uma colocação automática O manual da defesa Nos mapas acima Ou abaixo Da dificuldade Atual Isso para mim Sempre foi um ponto chato Que é Nós em cada guerra Se alterarmos De alguma forma A nossa defesa Temos que alterar Nos 3 grupos E colocar os campeões Nos 3 grupos Se for automática Então É copiado um lado Para os outros 2 Um para baixo E um para cima E fica feito Bem mais simples Portanto Ótimas mudanças Aqui também E por fim Falta só aqui As correções De bugs E é uma lista Bem grande Desta vez Porque são habilidades E conceitos Que afetaram Muitas pessoas Inclusive Nós nas redes Como por exemplo Ali As cargas de função Tático Não tinham icon E em português As cargas de função Não mostravam o nome Na multiluta Ou seja A nossa única sorte É que também Ao mesmo tempo Foi introduzido Ao que mostrava Num mapa Ao lado do boss Quantas cargas É que cada função Tinha Ou seja Dava para ver Dessa forma O que também É mais prático Sim E foi algo Que mitigou Esse segundo problema Depois O Homem-Eder Ficava preso A segurar o bloqueio Após um bloqueio Automático Era por causa De ele ser então Um dos bosses De um dos meses Acho que até fevereiro Que ainda me falta Então fazer o diálogo Depois O Ossos Cruzados Mantinha a taxa de poder Em combate Após terminar O atropelo Ao que já estava No Triloboard Há meses E parece que se calhar Finalmente vai ser corrigido O escudo psionic Do massacre O mutante Não o protegia Do nó De lírio E o roubo de poder Da tigreza branca Não entrava Em recarga Após o especial 3 E este foi algo Que eu reparei também Ao fazer o guia dela Dissemos ao Formiga Do Futuro Em termos não claros Que ele não pode Integrar oponentes Que não acerta Por exemplo Semente ao que acontece Com o Mangog E outros campeões Onde ao fazer errar Ao esquivar e tudo mais Contava na mesma Para as habilidades Acertarem E por exemplo No caso do Formiga Era aquele dano todo Do segundo especial Por exemplo Depois O Rintra Não tinha a sua etiqueta De ser dimensional As relíquias Não podiam ser alteradas Entre campeões Se fizeram Não é de fizeram Parte De uma partida Desconectada No campo de combate As debilitações pessoais Do Jaqueta Amarela Não pausavam Contra especiais místicos Como deviam Relembrar que O modo de luz pura Da Photon É uma habilidade De uma só vez Ou seja Era algo que permitia A Photon Ativar Dois mods De luz pura Porque era ao mesmo tempo Nós curarmos o bloqueio Para ativar o modo de luz pura E o oponente Sofria a debilitação final Para ativar Os dois ao mesmo tempo Relembramos Que as imunidades Da tempestade clássica Não estão abertas A mudar Quando vimos na live Era acho eu Sobre outro campeão A poder colocar Os choques Na tempestade Agora não lembro Qual é que era Mas mudou Quando eu fui então Fazer este vídeo Para ser assim E o centurion de prata Não interagia bem Com efeitos não pessoais De incinerar E choque E por fim Estes dois A luz vermelha Do grão mestre anónimo Não pausava habilidades Características E a mais importante Reconstruíram A habilidade de destreza Acelerada Da relíquia do homem Aranha 2099 Para que interaja melhor Com efeitos de aperitivo De poder E a habilidade Característica Do Dormamo Que era aquilo de Eu por um lado Ficava imune Ao bônus de precisão Da destreza Mas por outro Não era 100% As vezes Portanto Mesmo sendo Algo imune Eu conseguia Ser degenerado Pelo Dormamo Ser o bônus Comido Por alguns nós E etc Quando aquela ideia De habilidade De habilidade Da relíquia É mesmo que Esses tipos De aranha Sejam protegidos Mesmo não sendo Imunes A bônus Portanto Eu espero Que desta vez Esta relíquia Fique a funcionar E até foi interessante Que na altura Nós descobrimos Que estava Bugada Até para interagir Com a pó Porque contava Como se fosse Um purificar De alguma forma Por isso Espero então Que tenham gostado Aqui deste vídeo Longuíssimo Analisar Não só A live da cabão As notas De lançamento E até o post Sobre as guerras De aliança É muita informação E daqui a uns tempos Eu assumo que seja Então agora Neste fim de semana Fazerei o guia Do secundário E se tudo correr bem Hoje à noite Estarei no site Roxinho A Twitch A fazer uma live Do campo de combate Porque eu ainda tenho Pontos Que não fiz Para o evento Aliança E até para o evento Solo Porque eu preciso chegar A vibranium Mas teremos que ver Se corre tudo bem Porque é muita Coisa a acontecer E espero contar com vocês Por lá Porque neste momento Já temos a afiliação Portanto as pessoas Já podem se subscrever E já houve dois subscritores Por lá Com o Prime E pode ser que ajude Também aqui A crescer ainda mais O que eu posso fazer E permitir que O emprego normal Não pague por 5 anos De anúncios Como eu descobri recentemente Mas não quero explicar Aqui mais este vídeo Espero que tenham gostado Aqui das novidades E qualquer dúvida Podem sempre deixar Nos comentários Ou também aqui Opiniões sobre as novidades E se calhar Fica então aqui Por exemplo Um vídeo Mesmo recomendado Pelo Youtube Não sei Porque neste momento Já há o guia do Destruidor A ser lançado agora Neste fim de semana E já há o guia do Serpente Para toda a gente também Por isso Fica aqui a sugestão Do Youtube Quando eu terminar Espero que tenham gostado E até a próxima Fuuui Tchau 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 Tchau